E para você, Samuel, aí num caso desse aí que não continue as franquias com a Riot, vocês teriam que sair, por exemplo, e aí você acha que vai estar tudo resguardado, a Riot vai assumir tudo, o Renan falou que ele é mais tranquilo, que é tudo resguardado em contrato, a Riot iria honrar. E esse Tier 2, a Liberty hoje, se não estivesse no CBLO 2025, poderia continuar com a operação no Tier 2, tentando buscar a vaga ou fazendo o que hoje vocês fazem muito bem aí, desenvolvendo talentos com um método totalmente diferente, Liberty, e cuidam muito bem dos atletas, né? Eu acho que se a Liberty ficasse fora, ia ser muito triste, cara, porque, de certa forma, para mim, a Liberty é a organização que mais cuida dos atletas. Os caras dão até relógio para monitorar o sono dos caras, se os caras estão dormindo bem ou não. Então, a visão de vocês aí, caso isso aconteça, como que seria para esse 2025? Cara, eu acho que a visão é muito semelhante à do Renan, no sentido de, principalmente, da parte contratual. E aí, com relação à permanência ou não, é muito difícil a gente cravar qualquer tipo de coisa, porque a gente não tem todas as informações como a gente já levantou, né? Para a gente conseguir tomar qualquer decisão no que vai ser os próximos passos, a gente precisa ter mais detalhes com relação a isso. Mas, bom, eu acho que, para a Liberty, eu também enxergo que o Tier 2, ele vai ter muito mais demanda de times, porque ele é mais atrativo do que ele é hoje, e hoje já tem investimentos, o upside vai ser muito maior para quem está querendo conseguir essa vaga de convidado, porque, pô, classificando, você vai ter acesso a coisas que, hoje, não tem como ter. O máximo que você consegue é estar no Academy, não é a mesma coisa do que estar no CBLOL. Então, isso acaba com que tenha uma atratividade muito maior. Só que, para a Liberty, do jeito mesmo que você falou, a gente tem um valor muito forte, que é lidar muito com o esporte, né? Lidar esse desenvolvimento de jogadores, e não só pensando no desenvolvimento de jogadores no sentido de formar jogadores para outros times, mas sim desenvolver jogadores que, eventualmente, vão performar tão bem quanto os que atualmente ganham, né? Então, acho que é um caminho que a gente busca para a alta performance. E ele custa muito caro, né? A gente poderia muito bem ser um time de formação, como muitos se dizem, que é, literalmente, você pagar barato para os jogadores, colocar ele em qualquer canto e esperar que algum deles saia um bom jogador, você faz uma venda, ou você pode dizer que depois você é um formador de talentos, né? E a gente não enxerga dessa forma, né? A gente investe muito, muito mais do que aparece na superfície para realmente ter esse tato, esse cuidado e inovar na formação, não só de jovens talentos, mas também formar times, jogadores, campeões no longo prazo. Então, é difícil eu pegar e falar assim, pô, vou estar lá para disputar essa vaga independente de qualquer coisa. Não, a gente quer, se a gente puder estar fazendo isso sem abrir mão dos nossos valores e das coisas que a gente acredita como organização, a gente vai estar lá. Mas a gente precisa realmente entender o que vai ser esse Tier 2, né? Esse Tier 2, pessoal, é de extrema importância. Foi o Diogo que falou, é só para achar, né? Também, também falei. Esse Tier 2 a gente vai ter que dissecar um pouco, porque ele é de extrema importância, mas tem algumas coisas antes da gente chegar lá, porque para mim o Tier 2 está me parecendo que é a chave de tudo. Está me parecendo que se a gente tiver um Tier 2 sólido e forte, está tudo bem, o cenário segue e segue forte crescendo. Se for um Tier 2 sucateado e meio que de lado, aí é bomba. Mas fala aí, foi o Diogo que pediu a palavra? O Chepe também pediu, deixa o Chepe primeiro, depois eu comento. Não, eu só ia jogar essa pergunta para você, na verdade, Baiano. Por que a gente está falando de Tier 2? E aí, por exemplo, nesse próximo molde que a gente vai ter, a gente vai ter um molde onde o Tier 2 dá acesso ao CBLOL. Hoje, o Tier 2, que é o Academy, ele não dá acesso ao CBLOL. Mas mesmo assim, por exemplo, você tem um time. Então, assim, o que eu me pergunto é, se hoje a gente tem quatro times, por exemplo, que são times não CBLOL, que é a Tropa Rising, a Rising, o Ilha das Lendas e o Flamengo, que se interessaram e resolveram investir sem nem ter acesso, por que que outros times, quando tiver acesso, não vão investir? Você entendeu a relação? Hoje em dia, você coloca o VIO. A partir do ano que vem, você pode ter o VIO e a classificação. É, eu acho que assim, cara, o Tier 2, ele tem um potencial, deixa eu só falar primeiro, Jansson, porque o Tier 2, ele tem um potencial gigantesco, na verdade, guys, mas tudo depende do que a Riot vai fazer. Vai jogar na mão nossa, da comunidade, para ficar tentando subir, ou vai ter um investimento sério na parada? Porque, ó, vai ter quatro times do CBLOL disponíveis para fazer o Tier 2, vai ter times fortes como o Flamengo, a IIDL, pode se surgir vários novos times aí e contratar esses jogadores que estão no Academy hoje. Então, pode acontecer tudo isso. Aí tudo depende dos próximos anúncios da Riot sobre o que será o Tier 2. Se tiver investimento, se tiver realmente uma estrutura, pode ser algo muito legal. Pode ter vários outros testes de projetos que podem ser testados no Tier 2. Pode ser uma parada meio Liberty tentando revelar jogador e vender para esse time Tier 1. Pode ser um time de streamers que pode ter no Tier 2 e estar lá jogando um monte de streamer lá, sem ter um custo muito alto, como teria no CBLOL. E se pingar uma vaga ali, seria o sonho dos caras. Então, esse Tier 2 bem estruturado, ele abre várias frentes, mano, e vários projetos que podem encaixar ali. Agora, se não estiver bem estruturado, aí vai virar uma vaga total e salve-se quem puder. Mas aí pode concluir, Ege, o seu pensamento também sobre isso. Não, eu ia falar que, tipo, hipoteticamente, porque eu não tenho todas as respostas do Tier 2 ainda, pelo menos o dinheiro vai ser investido com um objetivo mais direto. E agora eu acho que o objetivo dos times que estão lá, eles estão meio que, tipo, não sei, sabe? Eu não sei. Então, tipo, pelo menos a galera que vai estar investindo dinheiro para estar nesse Tier 2, eles têm um objetivo bem mais direto em si de, pelo menos, classificar para o CBLOL. Eu tenho uma dúvida se só uma vaga no CBLOL no final do ano vai ser suficiente para fomentar tanto assim o Tier 2. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É, Joko, por favor, Joko, a voz agora para o professor. Presente, Joko. Diga. Boa noite, gente. É que tem umas coisas desse modelo que não fazem muito sentido e eu tenho muito medo pelo que aconteceu no Valorant, né? A gente já teve várias conversas sobre isso e o Tier 2, ele já não era, sendo super sincero com todo mundo presente na Cal, já não era tão bem suportado aqui no Brasil. A gente melhorou nos últimos anos. Mas o próprio Academy, fazendo parte do Academy por dois anos, eu sei quanto que as organizações, elas... não dão a importância, necessariamente, que a academia teria. Não só em questão de investimento. Metade das orgs no Brasil tem a academia de casa, o que para mim não faz nenhum sentido. E o que me preocupa é que, lógico, você pode ter um time nessa competição, pelo que eu entendi. Você pode ter um time no CBLOL e nessa competição, desde que você faça de um jeito diferente. Mas eu sinto que, se não tiver realmente esse incentivo por parte da Riot, um incentivo forte, nunca antes visto, por assim dizer, é um campeonato que tem um risco muito grande. Porque, de novo, beleza, Baiano, eu vou dar uma vaga. Eu vou ter três splits CBLOL e eu vou dar uma vaga no fim do ano? Eu vou dar uma vaga para quem ganhar dois, dois splits que desempata? Para quem pontuar? Eu vou ter que ter um campeonato... Eles não falaram que o campeonato vai ser o ano todo, né? Nenhum momento eles falaram isso. Vai ser um campeonato só no fim do ano igual do Valor? A gente nem sabe se vai ser uma liga ou vai ser uma copinha, tá ligado? Então é por isso que eu estou falando. Depende muito do valor que a Riot vai dar para esse year 2. Isso é que pode ser a chave. A gente não sabe quando é que vai ter ascensão e queda, né? Se é split, é split. Se é uma vez no ano, né? O Academy você investe sabendo o que vai acontecer. O campeonato já está aí há muito tempo. Mas vai ser uma grande caixinha de surpresas. E, de novo, algumas coisas que a gente está vendo seguem o modelo do Valorant, que tem muitos pontos positivos, que nem o Renan falou. Tem muita coisa que, para os times que estavam participando, foi positiva. Mas, especificamente, o tier 2 não era um dos pontos positivos. Era uma das coisas que mais preocupavam nesse caso. E eu falo porque, querendo ou não, quem mais, entre aspas, se prejudica aqueles 40% que você colocou, Baiano, é quem está chegando no Academy agora. A galera que já está aí, High Academy, o pessoal que estava dando já esse passo para o CBLOL, eles provavelmente vão ser reintegrados nessa liga tier 2, naturalmente. Mas a galera que está começando, esses é que realmente, talvez não tenha o ambiente que tem, que nem também o Samuel colocou. Pô, pô, é muito mais fácil você desenvolver um jogador com a proximidade do CBLOL. E essa proximidade, teoricamente, não vai existir mais. Então, tem bastante preocupação aí quanto ao desenvolvimento de talentos. Mas por que você disse, teoricamente, não vai existir mais? Porque, tipo, a liga vai continuar em São Paulo, a liga tier 2... Eu não sei, eu não tenho detalhes, mas pelo que eu sei do Valorant, não funcionou porque eles tiraram os times, ou pelo menos os jogadores tier 1, e foram para o NA. Ah, aqui ainda continua no Brasil, então a gente ainda pode... Não é melhor fazer isso que eu não falo, né? Não por screen, porque você não vai ter mais o time Academy. Eu acredito... E por vaga, né? E por vaga também. Os times já não são obrigados mais a ter o Academy, certo? Ah, não, mas... Beijo agora, beijo agora, não são. Mas não é por... Mas digamos que não são obrigados, mas se não tivesse, tem que pagar alguma coisa, né? Então... Não, mas eu não entendi o seu ponto. Não são obrigados. Você tá dizendo... Mas não é só fazer o tier 3 ter acesso ao tier 2? Mesma coisa? Tipo, os piores do tier 2 caem, então o tier 3 começa a ter relevância, e você aproveita os atletas? Com certeza, com certeza. A minha preocupação não é nem essa, gente. É porque a partir do momento que isso acontece, eu acredito que praticamente nenhum time vai ter Academy. É a sensação que eu tenho, entendeu? Do CBLOL, sim. Então você vai ter que ter um número maior de players para poder... É o que o Baiano falou. Você vai ter um número maior de players para se definir. Tem muitas obras que podem entrar. Eu penso, guys. Existe um cenário que o Academy dê muito certo, que a gente pode ter um Academy... Um Academy não, vai um circuitão. Um novo campeonato, né? Um novo circuitão. Um novo tier 2 com, sei lá, 12, 14, 15 times, sei lá. Tá ligado? Talvez tenha interesse para ter uma liga grande. Mas é o que eu tô falando. Depende do que a Riot vai fazer. Se falar que vai ser uma copinha de uma semana com seis times, aí a gente tá com uma bomba gigante na mão. E o Samuel queria falar do tier 2, pode falar. Bom, eu acho que, só voltando então nesse ponto, a preocupação do tier 2 eu acho que é a mais válida e eu acho que é o que mais pega para todo mundo, né? Eu acho que, até voltando um pouco no... Acho que o Jean tinha comentado no ponto que ele trouxe, que de fato é diferente do Valorant, né? Eu acho que hoje a maior dificuldade dos times que eles têm é estar longe da liga principal, que isso não vai acontecer aqui no Brasil. Então ele vai ter mais acesso, os jogadores do tier 2 vão ter mais acesso aos times do tier 1 aqui no Brasil, né? Então eu acho que isso facilita um pouco esse argumento, né? Mas eu tenho uma visão, assim, um pouco diferente no geral sobre a Academy e formação de talentos. Eu acho que é muito importante a Riot dar estrutura, dar suporte, mas eu vejo a estrutura e suporte que eles têm que dar não é só uma vaga para o principal e também não é só um calendário de torneios dando uma série de premiações. Apesar disso ser importante. Precisa ter, porque é isso que faz gerar o negócio, isso que vai gerar interesse de investidores para correr o risco de pagar salário para o jogador e assim por diante. Mas eu acho que isso é muito raso para dizer que isso vai solucionar o plano de tier 2 e formação de talentos. E isso é o que acontece hoje em dia, né? A gente não tem uma estrutura de formação. Hoje, os outros donos de Oregon aqui podem comentar, e até o Robô como jogador, é muito difícil encontrar coaching staff de qualidade no cenário. E eu acho que falta um pouco... Como que a gente vai falar em formação de novos jogadores se a gente não tem staff de qualidade, sabe? Eu acho que a liga, os times, deveriam muito mais incentivar cursos de formação, de capacitação, de... E não estou falando só de dentro de jogo, que também é importante, mas é de tudo, de lidar com a pessoa, liderança, até de pedagogia, de como didática, de como vai ensinar um jogador algum conceito, alguma coisa assim. Porque não adianta a gente só falar vai ter vários times, aí vão ter lá... Ah, vai cinco jogadores, o coach, e isso não vai ter nenhuma estrutura de formação. Os caras vão estar jogando de casa, muitas vezes, o coach não vai estar capacitado para fazer toda essa gestão, eles vão estar literalmente largados com o único propósito de ganhar o resultado e a vaga. Então, assim, é importante ter, na minha concepção, é importante ter esse... A vaga, o prêmio da competição do Tier 2, que é um acesso para o Tier 1, mas mais que isso, eu acho que o papel como liga, como o Riot, inclusive os times do Tier 1, o nosso papel principal é de fomentar, fomentar a capacitação de treinadores, dar mais envolvimento, dar mais acesso aos jogadores de Tier 1. Coisas simples, bestas, assim, todos os jogadores inscritos no campeonato de Tier 2 vão ter uma palestra com o Robô, uma palestra com, sei lá, com o Turtle, com não sei quem, e vão falar um pouco sobre como é que é a rotina, desafios, passar um pouco dessas experiências. Enfim, uma das iniciativas que poderiam ser feitas. Mas eu acho que a cobrança que a gente deveria estar tendo para o Tier 2, para o Riot, para o futuro, que vai funcionar, não é só ter um campeonato, só ter um prêmio grande lá no final, mas sim, ter incentivos reais na base, na formação de talentos, de profissionais de qualidade que vão conseguir passar conhecimento e formar mais talentos e fazer essa roda girar. Acho que isso, para mim, é o mais importante. É, isso é muito importante e tem outro critério aí que vai ser, acho que é só essa vaga para o Tier 1, não é um prêmio suficiente, porque nós vamos ter um problema grave aí em relação à receita, que é o time que vem debaixo do Tier 2, ele não vai ter acesso a essa receita, essa pool de receita global da Riot, e o cara que está lá em cima, que é convidado e vai jogar para não cair, ele vai ter. Então, provavelmente, a gente vai ver aí o Barcelona contra o 3 de Campina Grande jogando, tá ligado? mas, tudo depende de como vai acontecer. Eu queria saber do Renan e do Jean uma dúvida se, dependendo de como for óbvio, existe um caminho dos times manterem o Academy? Vocês conseguem enxergar um caminho? A Riot já explicou que não pode subir, caso subisse esse time, teria que vender a vaga, vender os jogadores, achar uma casa para eles, não pode ter o dono com dois times na mesma liga, mas vocês acham que teria algum interesse possível de ter um time no CBLOL e outro no Academy ou vocês acham que não? Esse Tier 2, não Academy, Tier 2, esse Tier 2 vai ser realmente algo para outro tipo de projeto. Acho que vale a pena continuar para continuar ganhando a Ilha das Lendas. É um sentimento legal aí, pô. Tomou de graça. Os caras estavam 0-4, os canalhas do IDL e perdeu para lá o de Academy, 0-4. Não existe isso, não. Coitado do Tibu. Olha, eu não sei, sendo bem sério, eu não sei, acho que não tem uma resposta certa aqui. Eu não teria problema de continuar, sabe, se valesse a pena e se fosse um modelo interessante. Com certeza, eu acho que seria muito difícil para lá só estar no Tier 2. É, com certeza. Hoje em diante, fazer até uma pergunta, acho legal até ver essa visão também. Será que não pode ficar até mais barato manter, principalmente para os times que tiverem mais no topo, igual o seu caso, assim, às vezes é mais barato você manter um Academy do que ficar só comprando o jogador do Tier 2, porque vai rolar isso, né? Se você não tiver a Academy você vai ter que toda hora ficar indo atrás do Tier 2 para comprar o jogador, né? Mas eu não compro o jogador. É, ele não compra nenhum jogador, ele não paga a multa, pô. É, tipo, não tem essa visão aqui assim para a gente. Sim, sim. Essa galera que está comprando 500 milhões, 3 milhões, 50 milhões aí de jogadores, para mim é tipo, caraca, da onde você está tirando isso da língua? Não, justo, justo. Só falei que assim, às vezes é melhor ter um Academy, igual vocês já, vocês já trouxeram o Brains, por exemplo, do Academy de vocês, né? E foi campeão com ele, então dependendo vale a pena, né? Não, vale a pena. É, vale a pena. Eu tenho uma pergunta para os diretores de org, mano, tipo, para o pessoal que não sabe, para quem está assistindo, tem uma associação no Brasil que se chama ABCDE, né? Que são todas as organizações juntas, não existe mais? Morreu? Acabou. Acabou? É, tá. Beleza. Nem fale disso. Estou fora. Nem fale disso. Beleza. O que eu queria saber de vocês, já que, é que assim, no meu ponto de vista, o ABCDE era, meio que assim, um cabo de força que as orgs tinham em relação ao Riot, né? Vocês meio que se uniam para pedir as coisas e tal, etc. Eu queria saber de vocês hoje, o quão engajados vocês se sentem nos projetos da Riot, tipo assim, o quão participantes vocês se sentem nas decisões que eles tomam e se vocês são contentes em ser parceiros da Riot, principalmente do Jean, que também é parceiro da Riot no Valorance, como que você enxerga a gestão deles para o esporte eletrônico? Olha, se eu sou contente de ser um parceiro da Riot, eu diria que sim. Eu acho que a Riot é um dos maiores parceiros da Laude em si e não só na parte esportiva, mas também na parte de publishing casual gaming e a gente quer continuar crescendo essa parceria. Agora eu acho, se eu estou feliz com o jeito que foi comunicado, acho que está claro que todo mundo viu que eu fiquei bem puto com o jeito que foi comunicado. Mas é isso, eu amo essa parceria, eu acho que tem milhões de frutos ainda para ser colhidos e eu acho que eles ainda estão tentando entender lá os melhores jeitos de comunicar tanto com os times e tanto com a comunidade também. Então tem muito a melhorar aí. a melhorar aí.